O FameLab surgiu em 2003, na Inglaterra, no festival de ciência de Shelton, que é um dos mais aclamados festivais de ciências do mundo. Inicialmente era uma competição só para cientistas britânicos, para incentivar não só o engajamento da ciência com o público em geral, mas também para incentivar o desenvolvimento de competências e habilidades na comunicação da ciência. Foi um sucesso muito grande, cresceu na Inglaterra e outros países começaram a tomar interesse. E foi então que teve a decisão de internacionalizar o projeto. O British Council é o parceiro internacional do Festival de Shelton em todos os países fora da Inglaterra, onde acontecem as finais internacionais para a grande final em Shelton. Então é o nosso primeiro ano no Brasil, agora em 2016, a gente está super satisfeito com essa parceria com a FAPESP. Acho que é o parceiro ideal para a gente pilotar, testar essa iniciativa aqui. E os resultados vêm sendo muito positivos e a gente acredita que a gente vai ter um vencedor brasileiro muito bom, muito bem treinado para representar nosso país na final em Shelton. O FameLab é uma nova iniciativa da FAPESP para estimular a ideia de comunicação sobre ciência para o público em geral. E nessa ideia nossa, junto com o British Council, nós fomos buscar comunicadores entre os bolsistas, estudantes e pós-doutores que têm bolsas da FAPESP. E na apresentação de hoje nós vimos aqui coisas interessantíssimas, como eles conseguiram sintetizar a pesquisa que fazem e conseguiram fazer apresentações que ajudam a gente a entender e ajudam a gente a acompanhar essa atividade tão interessante que é a atividade de pesquisa científica. Na área de matemática, por exemplo, as Olimpíadas de Matemática, elas trouxeram uma visão, uma proximidade do público muito maior do que você tinha antes. E uma maneira de olhar a matemática bem diferente daquela maneira formal de sala de aula. Essa ideia de um hotel com quartos infinitos foi inventada pelo matemático alemão David Hilbert para entender melhor esses paradoxos do infinito. Tem um outro paradoxo muito interessante. Nessa fila de hóspedes esperando por um quarto, se você quiser para o primeiro, olha, vai para o quarto número 2. O hóspede com a chave 2 vai para o quarto 4, o hóspede com a chave 3 vai para o quarto 6. E assim por diante, quer dizer, cada hóspede pega uma chave e vai para o quarto que tem um número que é o dobro dessa chave e para cada quarto desses, que é um número par, você pede para o hóspede com a chave que tem a metade desse número ocupar esse quarto, você consegue colocar esses infinitos hóspedes no seu hotel, uma vantagem adicional. Você vai ter infinitos quartos livres que são os quartos com números ímpares, se você não colocou nenhum hóspede lá dentro. Essas ideias, elas evolucionaram na matemática e elas entusiasmam as pessoas até hoje. A gente está num momento muito bom em matemática, né? Nós temos um ganhador de medalha Fields aqui no Brasil, o primeiro ganhador de medalha Fields. O Marcelo Viana, que é um pesquisador maravilhoso também, tem uma projeção não só no meio acadêmico, mas na divulgação de ciência. Então, acho que essa coisa do pesquisador não estar interessado em fazer divulgação de ciência, está mudando mesmo em áreas como a matemática ou como a física, que são tidas como áreas mais fechadas. A parte dessa aplicabilidade da ciência, de oferecer para as pessoas um olhar crítico e de usar a ciência no dia a dia, eu acho que ela também oferece essa oportunidade que eu comentei antes de enxergar o mundo com outros olhos. Eu estava dando um exemplo lá fora, que é o seguinte, quando você vê um cara fazendo um gol de bicicleta, por exemplo, você acha bonito. Mas quando aquele gol que você sabe que o cara fez foi numa final de campeonato, você acha mais bonito ainda. Então, acho que a informação das coisas, ela te traz novos olhares, novas visões, que te permitem admirar uma beleza que não é possível admirar sem aquele conhecimento. E matemática, eu acho que é a mesma coisa. Quando você tem a oportunidade de olhar a mesma coisa a partir de um olhar matemático ou a partir de um olhar que a matemática te oferece, eu acho que você tem a oportunidade de enxergar as coisas de uma maneira diferente e, por que não, mais bonita. Eu acho que é por isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho